Infelizmente isso faz parte do esporte, lesões, mas a gente não pode usar isso como desculpa. A gente teve dois desfalques aí, três, o André, o Antônio e o Gerson, infelizmente isso faz parte. Mas a gente tem que estar mais unido ainda, seguir de cabeça erguida, porque a gente sabe que não vai ser fácil. Bom, infelizmente perdeu aí os últimos três jogos, mas a gente vai seguir batalhando, treinando bastante. Melhorar aquilo que a gente tem errado bastante e tenho certeza que para os próximos jogos a gente vai estar bem melhor. Lá em Campina a torcida apoia bastante a gente, eles vão ser ali os três jogadores que nos faltam, passando energia boa ali, torcendo pela gente, incentivando a gente. Tenho certeza que vai ser totalmente diferente do que a gente está vivendo, mas é seguir de cabeça erguida e batalhando para poder ganhar os próximos jogos.